A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 24 versículos 42 a 51 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isto se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão Certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso também vós ficai preparados Porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados Para lhes dar alimento na hora certa Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar Em verdade vos digo ele lhe confiará a administração de todos os seus bens Mas se o empregado mal pensar Meu Senhor está demorando E começar a bater nos companheiros a comer e beber com os bêbados Então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera E na hora em que ele não sabe Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos o dever de estar atentos à palavra do Senhor Toda a nossa vida com o tema da vigilância que começa a entrar nas leituras durante esses dias Toda a nossa vida é uma expectativa das manifestações do Senhor O que ouvimos no Evangelho não serve apenas para pensar no momento da morte Ou quando esse mundo chegar a se completar, chegar ao seu final Não basta apenas ou não serve apenas para isso Mas precisamos estar vigilantes diante das sucessivas e constantes visitas do Senhor Todo dia Deus nos visita Todo dia a sua palavra, a sua presença, a sua inspiração Tocam em nosso coração Todo dia precisamos dar novas respostas à presença do Senhor É de Santo Ambrósio a expressão Eu temo o Deus que passa e não volta Porque as graças que ele quer conceder-nos hoje São para hoje Não podemos jogar fora essas graças As intervenções do Senhor Com muita descrição O Senhor não vem com barulho Ele vem com presença Tantas vezes essa presença é muito silenciosa Mas efetiva O que pede discernimento, atenção Para ver os sinais da obra de Deus em nossa vida É palavra de vida eterna E aí E aí E aí E aí Obrigado.